Música 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 Olá boas pessoal aqui mais um videozinho Aqui um vlog Já há muito tempo que andamos a trazer um vlog Um vlog das pessoas tinha trazido um Este é o segundo vlog do canal E este como vocês podem ver no titulo É um vlog informativo Vai ter um titulo Ainda não sei bem qual é que é o titulo Mas vai ter alguma coisa a indicar que é um vlog informativo E eu queria falar com vocês Sobre algumas coisas Que eu acho que estão mal no canal Outras Que eu mais ou menos já sei o que eu vou fazer Prontos quero compartilhar Com vocês uma ideia Do que é que eu vou fazer de hoje Para a frente No dia em que saia este video Para a frente Vai ser tipo Completamente diferente Vai ser como agora vou dizer no video Mais ou menos Algumas coisas E até tinha aqui uma listazinha Uma coisinha aqui Umas notinhas Que só para me dar uma vista de hoje Primeira coisa pessoal GTA GTA foi um Foi ou não É uma coisa que me dá visualizações Que eu próprio adoro jogar Agora ultimamente não tenho trazido Já há muito tempo Não trago Mas Estou a pensar em voltar a trazer Mas eu já desenvolvo melhor aqui O tema do GTA para a frente Só vos vou dando agora Prontos Uns pontozinhos Que depois vou desenvolver tudo para o fim O canal Eu gosto de fazer vlogs Gosto de trazer este tipo de vlog assim para vocês Mas também tenho aqui uma coisinha Que vai sair se calhar aí para dia 1 Dia 2 Dia 3 De Abril Por aí Por essas alturas Vai sair um unboxingzinho Ainda não foi feito Já tenho produto aqui Em uns 4 dias Que ela já aqui está Ainda não fiz unboxing Ainda não gravei Vou gravar Hoje, amanhã Domingo Não sei Segunda-feira Eu não sei pessoal Mas depois vou gravar E até possível para dia 2 3 De Abril Mais A série de Far Cry A série de Far Cry Não tem tido muito bom feedback só Com uma média de 8 Até 11 12 visualizações Eu compreendo só Eu compreendo que não Prontos Vocês não tenham tanto interesse em ver Primeiro que tudo Sou um canal pequeno É normal ter poucas visualizações A série de Far Cry Muita gente fez em Playstation 4 Que saiu primeiro do PC Como toda a gente sabe Por isso é completamente normal pessoal Eu próprio já tinha visto muitos episódios de Far Cry Admito Já tinha visto muitos Não tinha acompanhado a série de Far Cry toda do início ao fim Mas tinha visto para aí 7 ou 8 episódios Já E já tinham saído há muito tempo Por isso eu compreendo Não tinha muito Mas eu vou trazer a série até ao fim A série de Far Cry vai vir até ao fim Vai começar a vir É por exemplo Isto é um exemplo Pessoal atenção Não quer dizer que vai fazer exatamente assim Pronto Agora tem saído todos os dias Desde a altura Desde agora Em que este vídeo Pronto Desde a altura em que este vídeo Agora está a ser gravado E pronto Que vai sair Para a frente Vai deixar de sair todos os dias Vai começar a sair por exemplo Uma Duas vezes por semana No máximo Por aí E é isso É esse ponto aí Que eu queria chegar Para vos poder introduzir um novo tema De conversa É assim só Então Eu Sou sincero Vou Vou Me pôr agora Pronto No vosso lugar Olhando para o meu canal Eu chego ao meu canal Vou ver os vídeos Fico um bocado naquela O conteúdo que eu estou a trazer Está-se a tornar muito Aborrecido Por assim dizer É muito Muito aquilo Por exemplo Eu Agora lembro-me Far Cry Temos o exemplo Far Cry Comecei a fazer Far Cry O que é que eu trago? Far Cry Far Cry Far Cry Far Cry É muito enjoativo É sempre o mesmo conteúdo É a mesma coisa Vocês andarem sempre a comer a mesma coisa Pessoal Sempre a põem batatas Sempre a comer batatas Sempre a comer batatas É um ponto de enjoa É isso aí pessoal Quero vos começar a trazer Um conteúdo mais variado E É isso que eu andei a pensar E que Pera aí É isso que eu andei a pensar E Queria trazer-vos jogos novos Por exemplo Epá 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 Posso trazer por exemplo Parágrafes Um jogo de terror Epá 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 Por exemplo, uma semana. Dar-vos um conteúdo mais variado. Chegamos ao meu canal. Gosto de GTA, vou ver GTA. Consigo abranger mais pessoas. Eu só gosto de Far Cry, só vou até o canal de Far Cry. É assim, pessoal. Estou a pensar, agora a seguir a gravar isto, vou gravar um joguinho, surpresa, sai depois no outro dia a seguir. É logo assim para começar, estão a ver? Quero-vos trazer jogos de terror. Por favor, pessoal, isso aí vão-me pedir-vos. É um apelo, pessoal. Deixem nos comentários. Eu não conheço nada de jogos de terror. Deixem nos comentários nomes ou um nome de um jogo de terror que eram que atraguem. Se por acaso pode acontecer mais que uma pessoa comentar com um nome de um jogo. Comente depois este nome, aquele outro. Eu vou... Peço desculpa, pessoal. Fazer uma listazinha com todos os nomes que vocês vão lá deixar e todos os nomes que vocês vão lá deixar e vou trazer todos esses jogos ao canal. Do terror. Para nem que seja aquele buerro ao pé e não sei quem, não conheço. Não conheço. Por isso, vou mesmo entrar assim às escuras, pessoal. É, instalo o jogo, entre dentro do jogo, meto a gravar e está a andar. Não sei se é aquele jogo mais OP, se é aquele mais fraquinho, não sei. Vai ser assim. E se apanhar a cagar, se apanha e pronto. Porque se tiver, são vocês, pessoal. Mas é isso, pessoal. Mais... Desagostou já está... Já vos falei também com o canal que para mim estava a ficar um pouco repetitivo e é, pessoal. E queres trazer um conteúdo mesmo variado ali, tipo... Chegas ali ao canal, olha isto e parece-me interessante tal, vai isto. Queres trazer uma cena assim. Mais... GTA já vos disse, pessoal. Estou a pensar trazer... Pensar trazer, não. Vou mesmo trazer de volta a GTA. Vai voltar. Ainda não sei. O João não acho que andava com a ideia de voltar ao GTA. Se ele quiser voltar, volto com ele. Se ele não quiser voltar a fazer GTA, eu vou fazer sozinho. Posso arranjar, tentar arranjar uma ou duas pessoas para gravar comigo. Que é sempre mais divertido, vocês sabem. Mais, o que é que eu posso vos dizer? Vlogs. Era isso que eu me estava a esquecer. Vlogs. Eu estou a pensar de trazer mais vlogs. Não vai ser sempre dentro deste género. Sempre aqui dentro do quarto. Isso sim. Não. Estou a pensar de trazer-vos também vlogs por fora. Tipo... Vou a um sítio qualquer... Olhe, por exemplo. Vou a um sítio qualquer com o João. Por exemplo, um sítio comercial assim. Faças uns vlogs em pequenino. Uma coisinha básica. Estou a pensar de trazer-vos. Muitos deles, claro, vão ser dentro do quarto. Vai ser poucos os que vão ser lá fora. Porque eu passo mais tempo aqui. Mas é isso pessoal. Pronto. Acho que já vos falei tudo. Falei dos GTA. Falei dos jogos de terror. Por favor pessoal. Peço vos metam. Metam mesmo. No... Nos comentários. Metam mesmo nos comentários pessoal. Eu não conheço mesmo nada. E se quiserem. Claro. Isso aí é opcional. Isso aí não vos peço. Ah, façam lá por favor. Não sei o que não. Isso aí é opcional. Se quiserem metam também um jogo. Assim, daqueles random. Um jogo qualquer. Happy Wheels. É pá. Assim, variado. Variado. Uma coisa qualquer. Outro jogo qualquer que vocês achem engraçado. Que gostassem que eu trouxesse. Até para ser aqueles jogos para dar assim. Raids. Para ser isso. É o que vocês quiserem. Quero um conteúdo assim. Variado. Para vos poder trazer. Quero-vos proporcionar um conteúdo variado. Quero mudar algumas coisas. Não é que não. 2016 é o ano em que muita mudança acontece neste canal. Muita mudança. Vai acontecer. Eu não vou dar assim spoiler. Mas posso-vos dizer que Gabriel vai acontecer uma mudança assim. Daquelas pum. Não é mudança. Vai acontecer assim tipo. Um upgrade. Um upgrade. Pode-se dizer que é um upgrade. Pronto. É mais fácil dizer assim. Mas bom pessoal. Eu não vos vou massacrar mais. Acho que é tudo. Se eu me tiver esquecido de alguma coisa. Eu vou pôr assim uma notinha. Assim no canto do vídeo. Tadadadada. Acho que é só pessoal. Bom pessoal. Espero que vocês tenham gostado deste vlogzinho assim. Informativo. Assim um bocado. Aleatório. Que foi. Não sei que foi assim um bocado. Ninguém estava à espera. Mas. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam. Um likezinho. Um comentário. Adicionais favoritos pessoal. E comparadinhos com os vossos amigos. Vamos lá pessoal. Vamos divulgar este vídeo ao máximo. Pode ser que tragam mais. Vídeos de terror. Não. Mais vídeos. Loucurado. Mais jogos de terror. Pode ser que mais pessoas vejam. E. Comentem ali com um joguinho de terror aí. A vossa divulgação. Quem vai se assustar sou eu. Não é? Mas pronto. Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Espero que tenham gostado. É tudo e fui. . . . . Tchau, tchau. Tchau, tchau.